Agora eu quero te apresentar o cipó, que vai transformar a vida das pessoas que têm vitíligo e das pessoas que têm câncer de pele. Ele pode ser um grande aliado também. Eu estou falando com vocês do cipó de São João, Pirostegia venusta. E é uma planta que nasce espontaneamente em todo o Brasil. Nasce sobre cercas, se arrastando pelo pasto, sobre árvores, barrancos. Em todo lugar você encontra cipó de São João. Normalmente ela é cor de laranja, mas existe a variedade amarela também. Você pode utilizar as flores, as folhas, o caule e a raiz. O que a gente precisa prestar atenção? Algumas partes dele têm toxicidade. Então você pode usar topicamente ou pode usar em doses moderadas internamente, na forma de chá. Mas eu prefiro deixar o uso, por exemplo, das folhas dele para o uso top. Quero falar do que as pesquisas científicas mostram sobre a flor do cipó de São João. Ela é um potente anti-inflamatório. Ela é um potente antioxidante. Então ela combate radicais livres e evita vários processos degenerativos do nosso corpo. E o cipó de São João, a flor do cipó de São João, ela tem uma capacidade de hiperpigmentar a pele. Dentro da nossa pele existem as células de pele e entre elas existe uma célula com formato de estrela que vai soltando pernas para todo lado, que é chamada de melanócito. E o melanócito é a célula responsável pela produção de melanina. E a melanina é a substância que dá cor à nossa pele. Então se minha pele tem essa cor é por conta da concentração de melanina que tem. E a gente tem vários gradientes de pigmentação na pele de acordo com a origem das pessoas e tudo mais. O que estimula a produção de melanina? Raios ultravioleta. Quanto mais raios ultravioleta você recebe, mais escura fica a sua pele. Por quê? Porque mais melanina ela vai proteger justamente porque os raios ultravioleta são cancerígenos. Eles podem entrar nas camadas profundas da sua pele. E acabar causando uma mutação no DNA das células que estão se multiplicando. E aí você acaba desenvolvendo um câncer de pele. Não desconsiderando que os raios solares são importantíssimos para a produção de vitamina D. Todo mundo devia tomar banho de sol todos os dias. O excesso dele é que é problemático. No tratamento do câncer de pele também há pesquisas muito interessantes. A flor de cipó de São João, aplicada topicamente, ele tem a capacidade de causar apoptose dos melanomas. Olha que interessante. Ele vai causar uma parada na multiplicação das células de câncer e pode causar a morte dessas células. É um auxiliar no tratamento do câncer. Não estou falando aqui que só o cipó de São João vai resolver o seu problema com câncer. Mas ele pode ajudar muito no tratamento do câncer de pele. Então pode tomar o chá, pode aplicar a pomada sobre a pele e sim você vai ter um resultado positivo e vai facilitar os outros tratamentos que você possa vir a fazer para tratar o câncer. Sabe o que você faz para aplicar topicamente? Vou te dar a dica. Pega um vidro de óleo de coco, joga, tira ele de dentro do vidro, põe no banho-maria. Fogo baixinho. Pega bastante flor de cipó de São João, coloca junto nesse óleo de coco e deixa lá no banho-maria baixinho de duas a quatro horas. É bastante tempo. Depois que você fez isso, você deixa esfriar e você vai peneirar, tirar as flores fora e vai ficar com óleo de coco, que vai estar laranja nesse momento. Esse óleo de coco você usa para passar na pele e vai tomando chá. Três xícaras de chá por dia. Para cada xícara de chá, uma colher de flor de cipó de São João picada. Além disso, é um importante cicatrizante. Ele vai ajudar a reepitelizar feridas e vai ajudar a cicatrizar muito mais rápido. Ele tem um poder de cicatrização muito importante. Eliminando bactérias e fungos da ferida, caso esteja contaminado, porque ele é um potente antimicrobiano, e vai também fechar essa ferida. E eu convido você a utilizar o cipó de São João.